4x4, 4x4 reduzido e 4x2. Kia Bongo K2500 Turbo Diesel, no reservatório de Arla, também fica bem acessível. Seu quadro de instrumentos agora recebe melhorias, caso você queira. Dois porta-copos e um bom compartimento. Hoje, aqui na concessionária Kia Carelli, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para te apresentar ele, que é um mini caminhão turbo diesel, que para a linha 2024 ficou mais valente ainda, mais forte, com tração 4x4, com capacidade para carregar as suas mercadorias, fazer as entregas em grandes centros. Não tem limitação de rodagem, o PBT dele é de 3.475 kg, capacidade de carga próximo de 1.900 kg. A categoria para condução é a B, carro de passeio. E este caminhão realmente é muito versátil. Ele vem sob chassi e aí você tem a liberdade de colocar o implemento que queira. Seja uma carroceria de madeira, de alumínio, um furgão climatizado ali atrás para entrega de produtos perecíveis. Aí ele vai atender as suas necessidades como queira. E nesse vídeo você vai conhecer tudo a respeito desse valente mini caminhão. que é a Bongo K2500 turbo diesel, nos mínimos detalhes. Bongo K2500 2024, que agora recebe uma capacidade de tração maior. Ele é 4x4, inclusive com reduzida. Se de repente você numa entrega passava por apuros, com ele sendo apenas 4x2, agora meu amigo, você tem tração. Inclusive com reduzida ele ficou traçadão, forte. E com a capacidade de PBT de quase 3.500 kg, ele sendo 4x4 pode ser essencial para você. E aqui ele recebe um facelift discreto, ele entra no Euro 6 com aditivo Arna, tá? E recebe mais detalhes de acabamento melhorado e com painel agora com cluster digital, um painel de carro de passeio. Ficou invocado, tá? E com a câmera aqui mais aproximada, vamos ver detalhes do nosso simpático caminhão. Então, olha aí, conjunto óptico bem grande, em três parábolas, com lâmpada halógena, compartilhando luz de posição, farol principal e indicação de seta, pessoal. A grade aqui, percebemos, é nova. Inclusive, vou te mostrar a inspeção que você tem aqui na frente. Aí você vai completar o reservatório de água do para-brisa, o reservatório do líquido de arrefecimento do motor e tem acesso ao macaco hidráulico, que fica bem alojado aí. Então, bem simples de trabalho. Fechando, olha só. Aqui de perfil, as medidas são 4,82 metros com 2,41 dentre-eixos. E a cabine ficou um pouco maior, agora com 1,99 metros. As rodas aqui, olha só, é de ferro, com a medida aro 15, com o pneu 1,95, pessoal, tá? Percebemos aqui uma moldurinha, ele tem para barro, indicação de seta na lateral. Olha só, acesso, que bacana que fica, né? Olha aí, o motor dele fica abaixo aqui do banco e é um bloco 4 cilindros, 2,5 litros, turbo diesel, que rende 130 cavalos a 3.800 RPM e 26 kgfm a 1.500 RPM. O seu consumo na cidade é de 10,4 km por litro e na estrada é de 10,1 km por litro. Bacana, né, pessoal? Então, o motor fica bem fácil de acesso e eu destravei aqui, olha, essas travas para elevação e ter acesso de inspeção ao motor. Capacidade aqui, 3 ocupantes homologados, todos com cinto de 3 pontos. E a gente já vai conhecer ali a questão com o cluster, os componentes aqui que você tem para operação, tá? O câmbio aqui, ele é de 6 velocidades manual, pessoal, tá? Fica aí também de fácil inspeção. Tanque, para o lado de fora do chassi, são 60 litros de diesel. E aqui, eu já vejo o reservatório de Arla, também fica bem acessível. Olha aí que bacana, de fácil acesso. Toda a parte de chassi em duplo U, tá? Soldado, estruturado, com feixe de bola. Fica fácil identificar toda a parte de controle aqui de emissão do Arla, injetando aqui as selenoides com o produto que é injetado no catalisador, tá? Filtro de alta vazão de capacidade, então a questão de poeira, isso aí, não é um problema para ele. Olha aí, estepe fixado aí com corrente. Atrás, nós temos bonitas lanternas, que são bem grandes, redondas, com iluminação halógena. E abaixo, um para-choque bem reforçado, de porta-placas, com uma chapa bem reforçada, com certeza. Olha aí, do lado de cá, temos acesso à bateria, fica bem exposta para o lado de fora do chassi, e também a questão de fusíveis, fica aqui para inspeção bem facilitada. Olha aí, e mais uma vez, batendo a visão aí, de toda a estrutura do nosso caminhão, e o diferencial com a tração 4x2, e ali deriva um 4x4 também, pessoal. Bora conhecer, em detalhes internos, o nosso modelo. Essa é a chave dele, com alarme à distância, do tipo canivete de lâmina tradicional, que se faz o necessário uso. Então vamos lá, chave no contato, pé na embreagem para partida, que é bongo em ignição. Então, olha aí, seu quadro de instrumentos agora, recebe melhorias. Me parece ser muito o quadro de instrumentos do Stonic, bem parecido mesmo. Ao centro, um cluster agora, com um computador de bordo bem completo, que você navega por aqui, com acesso ao volante. Então vamos lá, seta para baixo, eu tenho informação acumulada, aqui, informação do trajeto, velocidade digital, nível de ureia, que é o Arla 32, e aqui, como estou dirigindo, o modo de economia, tá? Eu gosto de deixar aqui, na velocidade digital, beleza? E você entra aqui, altera e dá ok com o reset, tudo à mão. E entrando aqui com a pastinha, eu tenho informação de manutenção, outras informações, idioma e restaurar. E o seu volante, com assistência hidráulica, bem aliviada, viu pessoal? Poxa, não parece ser aquelas direções hidráulicas com peso, não. Ela é bem, bem satisfatória aqui, bem leve a condução. De dois raios, fica vazado embaixo. Bacana! E a coluna de direção é fixa aqui. Do lado esquerdo, comando de farol, relampejo, uma boa peça, um bom acabamento, como a Kia sempre faz. E aqui, empador de para-brisa com variável intermitente, pessoal, tá? Vamos desligar ele aqui. Beleza! Acabamento de porta, aqui é tudo no rígido, cara. É um carro para o trabalho, vidro elétrico. Aqui é bacana que ele desce bem, em retrovisor, na vertical, em dupla parábola, né? Com a mais ampliada embaixo e aproximada. Então, fica bem legal. Olha aí, alça de segurança para auxílio de subir na cabine, que realmente é importante, porque é bem alto. Olha aí, abrindo, porta objetos, porta garrafas, tá? É isso. Regulagem de altura do farol, beleza? Aí, acabamento, tudo rígido, como tem que ser, né, cara? É para o trabalho, isso aqui é para lida mesmo. Porta-luvas, olha aí, bem profundo, muito aproveitável. Aqui, porta-canetas aqui, coloca bastante coisa também. Poxa, bem legal, bem útil, com certeza. Aqui, apenas ar forçado. Esta unidade não tem ar-condicionado, mas tem aí fluxo de ar. Aqui, direção, tá? E aqui, quente e frio, tá? Não é ar-condicionado este modelo, mas tem opção de vir com ar. Beleza? A mídia aqui é preparada em dois jeans, então dá para pôr até uma tela, caso você queira ir. Temos aqui cinzeiro, ou porta-moedas, alguma coisa, né, mas a ideia é essa. E vem com acendedor de cigarros. Curioso isso, né? O vínculo importado vem assim, né? Abaixo, uma portinha USB, no caso para carregamento, uma auxiliar P2, que seria para interagir com uma mídia. E aqui, botão de contorno de tração e estabilidade. E a novidade agora, 4x4, 4x4 reduzido e 4x2, que você trabalha com ela aqui, ó. Aqui é o 4x4 e mais aqui, opa, aqui 4x2. É bem bruto mesmo, pessoal, tá? Até vou ligar para te mostrar. Ó, cambim neutro, aqui ele me dá lá, ó, 4x4 reduzido, tá? Que ele está na reduzida. Vou trazer para cá, ó. 4x4, normal e mais para lá, ó, ok? Desativa, 4x2. Aqui ele fica mais solto, vai economizar mais combustível. No 4x4 é reduzido, vai gastar um pouco mais. E o câmbio manual, com bons engates, de 6 velocidades, com a ré, com gatilho aqui, ó. Do lado da primeira, tá? Bem bacana. É isso. Freio de mão, mecânico, fácil acesso, homologado, 3 pessoas. E aqui, ó, caso você queira, 2 porta-copos e um bom compartimento. Para você largar aqui uma miudeza, largar teu celular, alguma coisa, vai jogando aqui com dois porta-copos ajustáveis, beleza? E atrás ali, ó, fica o triângulo. Cinto de 3 pontos para todo mundo. Aqui, vidro traseiro, com boa inspeção, se você tiver uma carroceria baixa. Se for um furgão, não terá utilidade, mas está aí, né? Para a condução, beleza? Também tem alça de segurança em cima. Para sol, vamos lá? Olha aí, não tem espelho, bem tradicional. Em cima, iluminação halógena e, ó, acredite, tem porta-óculos. Que luxo pro bongo, hein? E aqui, para o motorista, também tradicional, com retrovisor aqui, simples, né? Para comutar o reflexo, que pouco vai se usar você tendo uma carroceria alta. Então, não vai ter utilidade aí, tá? E aqui, ó, batendo mais uma vez a visão de quem vai na condução do nosso bongo. E chegamos ao final, com esse vídeo de primeiras impressões, com o nosso Kiabongo K2500, que agora é 4x4. Mas e aí, João, quanto custa o modelo? Este aqui é o de acesso, sem ar-condicionado. E o seu valor parte, para você, consumidor final, a R$ 174.990. Agora, tem a variante dele com o ar-condicionado e o valor vai partir de R$ 181.990 para você. E aí, você tem a liberdade de customizar o modelo, colocando ali a carroceria que você precisa. Como eu disse, pode ser de madeira, de metal, pode ser climatizada. Vai depender da sua necessidade. E você vai ter na mão um mini caminhão bem valente. Fica a dica. E eu quero agradecer a concessionária Kia Carelli, aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná, que me cedeu o seu modelo, o espaço, para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal Autotecnição. E aí, você vai ter na mão um mini caminhão bem valente. E aí, você vai ter na mão um mini caminhão bem valente.